E pelo Instagram também. Talvez o fato de você ser mãe te dá muita maturidade, né? Deve ser por isso que eu me acostumo. E isso, eu fiquei mal. É a hora que eu te vejo como bebezona e como mãezona. Eu, como já tinha ido para outros e eu me despedia assim com todo mundo, dessa vez eu quis ir despedindo aos poucos para na hora de ir eu estar sozinha, tá ligado? Eu acho que é melhor mesmo, né? Que você não sente tanto assim. Ah, no meu foi punk. Eu me despedi. Eu me despedi de uma vez só de todo mundo. Mas eu fui, tipo assim, durante duas semanas, eu falei o quê? Eu vou falar para todo mundo que eu tenho que falar mesmo. E daí, quer que se dane, eu não posso sair em vídeo falando que eu vou estar lá dentro. Mas fui chamando todos os meus parceiros, minhas... Mano, todo mundo que eu gostava. Eu fechei um andar inteiro de um restaurante lá perto de casa, lá chamei todo mundo. Um dia antes. Um dia antes deu... É, eu já sabia que isso ia ser ruim. Um dia ou dois dias antes deu confinar, eu chamei... Não, outra vez eu levei foto de todo mundo. Nossa, toda vez que eu vi eu acabava. Daí eu falei, meu, daqui a pouco eu estou de volta. Eu também não estou nem olhando muito assim. Tu nem um trouxe. Trouxe só da minha mãe e dos meus filhotinhos. Tá, outro. Mas eu sabia que... Mas tu não trouxe de muitas e muitas pessoas para tu não ficar. Eu já sabia que toda vez que eu acessasse, tanto que eu nunca coloco elas aqui. Eu também as minhas deixo aqui dentro. Eu botei ali, mas nem fico também. Mas eu vou guardar também. E pelo menos nessa hora, assim, você acessa só quando quer. É ruim mesmo. Tipo, quando eu tento... Eu estou evitando também, tipo, ficar muito pensando. Porque, tipo, quando eu penso, eu fico logo mal. Eu também. E eu me sinto fraca, sabe? Aí fico me sentindo fraca, fico me sentindo... Eu também. Com sensação mesmo. A minha garganta parece que dá, tipo, 55 mil nós a um tempo só, assim. Uma bola de graça. Dá épica. Não é? E você, Yudizinho? Eu também. Ele entende tudo, né? O bebezão está grandão já. Ele entende. Ele entende tudo já. Entende tudo. Mas deve também estar morrendo só. Eu só vim porque ele me apoiou. Se ele tosse seu nariz... Não podia esquecer. A mãe é morta. Não, não, filho. Nunca fiquei, né? Um segundo longe, primeira vez. Também nunca fiquei, hein? Primeira vez. Só vim porque ele me apoiou mesmo. Você mora lá perto? Igual um homenzinho. Da casa do pai dele? Não, não. É longe. Ele mora na Alfa Vila. Eu moro bem no miolo mesmo, no centro da UDOTA, bem pertinho da praia. É como se fosse... É de onde o Tchela mora? Ah, acho que eu sei onde eu... O Tchela mora lá num bairro mais afastado. Ah, você mora perto de onde está tendo uma construção na praia ali? É. Eu sei onde é. É, na beira-mar. É, na beira-mar. Frente de uma churrascaria mó top ali eu fui. Tem um monte de coisa, só que eu não moro em beira-mar, não. Eu sei, mas é ali perto. Atrás, assim. Essa é a minha rua do meu prédio é a UDOTA. Aí na segunda rua já é Meirelles. O que o calor essa madrugada? Caralho. Eu acordei essa madrugada várias vezes. Eu sei, eu sei, eu sei. Tem um posto de gasolina que tem umas músicas e o pessoal cantando. Eu fui lá. É do lado do condomínio dele. Se não dá, me foi completa. Eu acho que tu vai fazer a gente fica dormindo mesmo. Mas, tipo, teve vários dias que eu tava bem frio. Agora só que esses últimos dias tá quente. É, tem coisa lá em Fortaleza, né? É. Tá difícil mesmo de acordar. Esse posto da hora. Tá. Tinha uma mulher cantando lá, ouvindo. Vai dormir também já? Tá. Senta aí, fulera. Tá no banheiro, fazia cocô. Não é, caralho. Graças a Deus, não precisa ir na baia, meu Deus. Vou lá. E seu filho falou o quê, minha? Ele falou, tá bom, mamãe, não sei o quê e tal. Desejou boa sorte, participou de todos os ensaios. Diz que qualquer coisa. Ele ia gravar os stories. Gente, eu não aguento, não. Eu entro do Bom Dia Perseguidoras, viu? Pode deixar, pode ficar em paz. E a Paula trouxe pra cá, né? Parece um homenzinho. Fala assim, como se fosse, entendeu? O irmão da Larissa, ele tem, tipo, 11 anos, abrotinho. Só que a conversa dele é uma... Aliadíssima. É uma sensacional. Nossa, criança de hoje, então... Filosa, é. Fiadíssima. Ele tem... Lá em casa, né? Tipo, tem a filha de Vitor. Como pode, né? Ela tem a mesma idade que a Paula. Ela conversa, tipo... Ela conversa, assim, tipo... Troca ideia, assim, tem dois anos. Como pode, né? E ela conversa, assim, tipo... Você pergunta, ela responde, ela grava stories. Ela pega o celular, assim, da gente. Some com o celular e começa a gravar. Ela vai ver um monte de vida. Eu tenho minhas afilhadas. Eu tenho três. É muito, é muito bom. Tenho três afilhadas. E eu trouxe ele pra cá, né? Porque, tipo, eu tive que vir antes. E vem o caso. Ah, é verdade. E é, eu vim pra cá. Eu acho que eu vim de... Vou fazer vinte e quatro. Terceira se despediu aqui. Aí eu trouxe ele. E é? Aí a gente ficou aqui. Vinte e um. Vinte e um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí